Pessoal, vamos falar sobre um outro assunto que está circulando muito na imprensa internacional, mas aqui no Brasil o pessoal não tem falado muito que foram as eleições locais na Inglaterra. Isso é uma situação que realmente ficou muito feia para o Boris Johnson e pode indicar mudanças por lá. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por overdose de Atila e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente falou sobre a última eleição para a Câmara dos Deputados, para a House of Representatives, lá da Inglaterra, que aconteceu há coisa de dois anos atrás e o Boris Johnson ganhou com uma maioria enorme. Ele mudou muitos distritos que sempre votaram com os trabalhistas, que são à esquerda lá na Inglaterra, e votaram agora, dessa vez, com os torres, com os conservadores. Foi uma vitória de lavada, caixapante, que permitiu justamente o Brexit. O que aconteceu naquele momento é que muitos eleitores ingleses se sentiram traídos, porque eles aprovaram o Brexit, mas a Câmara dos Deputados lá não queria votar, não queria implementar o Brexit, ficou arrumando desculpa e coisa e tal. Então, finalmente votaram em massa no Boris Johnson, que ele finalmente fez o Brexit no final das contas. E, bom, então, só que agora, o que aconteceu? Teve uma eleição agora há pouco, lá na Inglaterra, só que foi uma eleição local, tipo a eleição para prefeito. Então, essa eleição não muda a situação do Boris Johnson a nível nacional. Ele continua tendo uma ampla maioria no Congresso lá, ele continua tendo apoio e coisa e tal, então não vai mudar nada ali. Mas esse tipo de eleição costuma ser um indicativo da próxima eleição nacional por lá. E se for um indicativo, os conservadores têm problema. Olha só como foi, via de regra, o resultado aqui. A gente está falando aqui de prefeituras. Então, a esquerda de lá ganhou mais 29, os conservadores perderam 342, e os liberais democratas ganharam, mas muita coisa também. Enfim, tem outros partidos aqui, eu não vou saber o nome de todos esses partidos aqui, mas o que interessa principalmente aqui foi que os conservadores, o partido do Boris Johnson, teve uma grande derrota nessas eleições agora lá na Inglaterra. Isso indica, isso costuma indicar que esse tipo de efeito vai se refletir na próxima eleição do parlamento. Ou seja, o Boris Johnson pode ter problemas por lá. Agora, por que o Boris Johnson pode ter problemas por lá? Um dos motivos, é lógico, muita gente não gostou da forma como ele lidou com a pandemia. A gente está vendo isso em vários lugares do mundo. O pessoal não gosta, não gostou de quem estava na frente da pandemia com essas medidas de trancar todo mundo, de proibir as pessoas de sair de casa. Quem favoreceu isso daí acabou tendo problemas. Ok, o Macron foi um que fez isso e conseguiu se reeleger, mas o caso ali realmente era porque tinha outros efeitos também levando em conta aquilo ali. Foi mais difícil pro Macron de qualquer forma, ou seja, ele foi também afetado por isso. E da mesma forma, o Boris Johnson pode ter sido afetado por isso daí. Agora, é importante notar que isso pode ser um outro efeito também. Como eu falei, houve uma grande votação a favor do Boris Johnson, a favor dos conservadores na Inglaterra, justamente pela questão do Brexit, que muita gente queria o Brexit, então fizeram essa força toda, botaram o Boris Johnson porque ele iria entregar o Brexit. Só que agora ele entregou o Brexit. A Inglaterra já saiu da comunidade europeia. Então, agora, ou seja, não tem mais aquele apelo todo manter o Boris Johnson lá. Então, o partido deles agora deu uma reduzida nisso daí. E além disso, tem outros aspectos a se considerar também, que é aquilo que acontece aqui no Brasil também. Na eleição pra prefeito, o pessoal tende a ser menos ideológico. Então, se você reparar, na verdade, a maior parte dos prefeitos lá é do partido de esquerda, já é da oposição a Boris Johnson. Ah, por que isso? Porque, na verdade, quando o cara vai escolher o prefeito, ele não tá muito preocupado com o partido. Ele vai olhar o cara, se o cara é um bom administrador, se o cara vai resolver os problemas locais. É uma eleição diferente da eleição nacional, onde realmente a questão ideológica faz diferença. O prefeito, na verdade, ele chama lá de líderes locais, enfim, o líder local não tem como mudar a ideologia do país. Na verdade, mesmo ele sendo esquerdista ou de direita, faz pouca diferença. Tem muito pouco que ele pode fazer ali, de fato. O máximo que ele pode fazer é uma boa administração do município ou da região ali, né? De qualquer forma, é isso daí. É importante notar que os conservadores perderam muito espaço. Foi uma derrota muito grande para os conservadores da Inglaterra. E os liberais democratas, que é mais ou menos o pessoal libertário de lá, ganhou bastante coisa. Olha só, ganhou mais do que o pessoal do Labour Party, da esquerda de lá. E também houve a eleição para a Assembleia da Irlanda do Norte, que a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido e coisa e tal. Vocês sabem a parte protestante da Irlanda. E tem todo aquele movimento separatista. Houve, durante muito tempo, uma luta sangrenta para a Irlanda do Norte se separar da Inglaterra e se unir com o resto da Irlanda. Mas o IRA, que era o exército revolucionário irlandês, ele parou, ele acabou, não existe mais com o braço armado, mas ele criou o Sinn Féin, que é um partido político favorável também à separação da Irlanda do Norte da Inglaterra e a união com a Irlanda. Não necessariamente. O principal foco deles é a separação da Inglaterra. A união com a Irlanda é menos o foco deles. A questão toda é, eles ganharam pela primeira vez a Assembleia da Irlanda. Então, junto com essas eleições regionais da Inglaterra, teve também essa eleição para a Assembleia da Irlanda. De novo, não é uma eleição que vai influenciar totalmente a política da Inglaterra, mas é uma coisa muito significativa. Pela primeira vez, essa Assembleia da Irlanda do Norte vai ser presidida por alguém do partido separatista da Inglaterra, ou seja, alguém que quer a Irlanda do Norte independente da Inglaterra. Sempre ocorreu a troca de partidos pró-Inglaterra. Sempre era alguém pró-Inglaterra, variava de acordo com o partido, mas sempre era alguém pró-Inglaterra. E agora, pela primeira vez, uma representante do Sinn Féin deve ser a Michelle O'Neill, vai ser a presidente da Assembleia da Irlanda do Norte. Não se espera grandes revoluções nisso daí, declaração de independência, nada disso, mas significa simbolicamente uma coisa importante. Para haver um movimento maior assim, teria que haver primeiro um plebiscito na Inglaterra inteira para a liberação da Irlanda do Norte. não é algo que se consiga ver na prática, mas, de qualquer forma, é um passo interessante nisso aí, um passo em relação a mais liberdade por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.